Em todas as grandes cidades, há uma população oculta. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, mas esses habitantes aperfeiçoaram a arte. Eles são imparáveis, indestrutíveis, e os centros urbanos parecem não resolver o problema, não importa o que façam. Ah, os ratos. Sim, os ratos. E me pergunto, que mágica eles conseguem fazer para prosperar tanto? A primeira pergunta é, por que esses roedores são os indesejáveis do mundo? Bem, todos os anos eles devoram uma parcela significativa das plantações em todo o planeta, e são uma ameaça à vida selvagem nativa e à saúde pública. Encontrar um deles no metrô, ou ainda mais assustador, no seu próprio banheiro, dificilmente lhe trará muita alegria. Não é de surpreender que grandes cidades tenham tentado métodos diferentes para se livrar deles. E vou falar sobre os mais criativos um pouco mais tarde, mas por enquanto, aqui está um apanhado das incríveis habilidades de sobrevivência deles. O maior trunfo deles são os números. Somente em Nova York, há possivelmente 10 milhões de ratos, mas algumas estimativas apontam 30 milhões. E esses números crescem exponencialmente. Uma mamãe rata pode ter de 8 a 12 filhotes a cada 30 dias, se houver comida, água e abrigo suficientes. Se você fizer um cálculo matemático simples, verá que um casal pode ter 144 bebês por ano. Esses filhotes de ratos podem ter suas próprias crias quando completarem 2 ou 3 meses de idade. Adicione a quantidade que os filhotes e os netos podem produzir, e você obterá um império de 15 mil descendentes de um casal de ratos em um ano. Multiplique isso por todas as famílias de ratos da cidade, e os números disparam para o inimaginável. Além disso, eles podem comer praticamente qualquer coisa. Todo o lixo da cidade se torna um imóvel perfeito para roedores. Eles podem escalar paredes de tijolos, árvores e postes telefônicos. Podem andar sobre fios elétricos, atravessar buracos do tamanho de uma moeda de 25 centavos, mergulhar em sistemas de encanamento e sair ilesos de uma queda de 5 andares. Seus dentes crescem cerca de 10 centímetros por ano, então precisam de algo para roer. Mais uma vez, a vida urbana tem muitos materiais para isso. Finalmente, e mais importante, eles são muito inteligentes. Muitos estudos mostram que ratos podem até usar ferramentas. Quando encontram alguma comida nova, apenas dão uma pequena mordida para esperar e ver se é seguro ou não. Ei, sempre há um vencedor na corrida de ratos. Além disso, podem até desenvolver resistência a diferentes substâncias usadas contra eles. Então, a luta é real quando se trata de livrar a cidade deles. Agora, lembre-se, ratos não são totalmente vilões. Eles estão apenas fazendo o que qualquer espécie deve fazer, sobreviver e se multiplicar. Infelizmente para nós, morar perto de humanos torna mais fácil esse objetivo. Na esperança de provar que realmente não podem ser invencíveis, a cidade de Nova York iniciou uma campanha anti-ratos de 32 milhões de dólares em 2017. Para isso, foram substituídas as latas de lixo tradicionais por aquelas com aberturas no estilo de caixas de correios. Isso privaria os roedores de sua fonte de alimento favorita. A tentativa não foi tão bem sucedida até agora. Dez anos antes, as autoridades do Brooklyn tentaram uma solução mais extravagante. Deixaram alguns gambás correrem livres e soltos nos parques locais, esperando diminuir a população de ratos. Para sua surpresa, os gambás preferiram manter a paz com os ratos e se deleitaram com os jardins e o lixo. Logo, os gambás se tornaram um novo problema. Em Chicago, as autoridades foram ainda mais longe e deixaram coiotes perambularem pelas ruas da cidade. Isso fazia parte de um projeto de pesquisa para ver como os animais sobrevivem e se comportam em ambiente urbano. Os coiotes são caçadores naturais, então não pegam comida que vem facilmente de uma lixeira. Preferem caçar ratos. E para responder a sua pergunta, não. Não houve nenhum incidente coiote versus humanos. E não, não foi resolvida a questão dos ratos. Em Paris, onde existem cerca de quatro ratos para cada humano, a campanha Laysmash acontece toda a primavera. Equipes especiais desinfetam espaços públicos, como parques, e as pessoas cuidam de suas próprias casas e empresas. As autoridades até incentivam os cidadãos a provocarem seus vizinhos que não cuidam bem do lixo e assim alimentam os roedores. Elas também têm um mapa interativo dos roedores e uma linha direta para informar sobre avistamentos em massa. Como nenhuma dessas soluções funcionou até agora, acho que é justo dizer que você nunca está a mais de 1,80m de um rato em alguns lugares. Isso lhe parece exato onde você mora? Conte pra gente nos comentários. E enquanto estamos aqui, vamos descobrir algumas lendas urbanas comuns sobre pragas. Os ratos são sujos e fedorentos. Estes roedores podem não ter o cheiro do seu perfume favorito, porque vivem em um ambiente bastante mundo. Mas não são mais sujos do que outros animais. Quem já teve ratos de estimação, sabe que eles passam mais da metade do dia limpando a si mesmos e a seus amigos. Sim, como gatos. Eles são animais selvagens empenhados em sobreviver. Claro, os ratos são bons em evitar ser eliminados, mas há muito mais sobre eles do que você imagina. Tipo, são animais que sentem empatia. Pesquisadores japoneses ofereceram uma opção desconfortável. Uma porta levava uma guloseima de chocolate e a outra lhes permitia salvar o amigo preso. A maioria deles, especialmente os que já haviam sido presos, escolheram seus amigos em vez de comida. Uau! O queijo é a melhor isca para armadilhas para ratos. Porque estes roedores adoram queijo. Claro. Hum, bem, são animais que comem praticamente qualquer coisa que você lhes der, mas o queijo não é a melhor escolha como isca. Se você está procurando uma alternativa melhor, algo doce como alimentos secos ou manteiga de amendoim funcionará muito melhor do que laticínios. Pragas não vivem em casas limpas. Você pode ver pragas como algo que invade automaticamente uma casa imunda, mas elas não são atraídas apenas por poeira e sujeira. Também procuram abrigo, comida e água para começar a fazer ninhos. E podem encontrar tudo isso em uma casa impecável de limpa também. Portanto, não deixe comida aberta em nenhum lugar da sua casa. Em vez disso, interrompa o acesso e elas ficarão menos tentadas a viver com você. As traças adultas podem estragar seu guarda-roupa. Se você abrir o armário e vir traças adultas voando, não entre em pânico. Suas peças de lã, cachemira e seda estão a salvo, desde que esses bichos ainda não tenham colocado larvas lá. As larvas são um verdadeiro problema, pois precisam da queratina desses materiais naturais para crescer grandes e fortes. Sachês de lavanda seca, folhas de hortelã ou óleo de hortelã impedem que isso aconteça. Além disso, as traças não são grandes fãs de armários e guarda-roupas de cedro. As abelhas só podem picar uma vez. Quando uma abelha pica alguém na sala, e você acha que junto com outras pessoas está a salvo agora, já que ela só pica uma vez, não baixe a guarda tão facilmente. Apenas as abelhas melíferas picam só uma vez. Outras abelhas e vespas podem picar repetidamente, então cuidado! A água fervente o ajudará a se livrar das formigas. Não, isso é apenas cruel e ineficaz. Isso não fará nada para solucionar a infestação de formigas, porque a rainha e o resto da colônia permanecerão em algum outro lugar intocado. Se você misturar vinagre e água em uma porção de meio a meio em um frasco de spray e aplicar no piso, janelas e bancadas, toda a colônia provavelmente se mudará para outro lugar. As pulgas precisam de um hospedeiro para sobreviver. Elas podem viver até 155 dias sem qualquer fonte de alimento e vão se sair bem, mesmo em uma casa totalmente deserta. Se você não consegue vê-las, elas não estão nem perto. Mesmo que sua casa pareça livre de pragas, isso não significa que não estão lá. Cupins e formigas se escondem e fazem um banquete dentro das paredes. Os percevejos são ativos à noite, então você não os verá durante o dia. Uma armadilha de insetos vai pegar todos, incluindo mosquitos. Sinto muito. Não, não vai. Os mosquitos não são atraídos pela luz. Eles, como muitos insetos mordedores, usam o olfato para detectar uma fonte de alimento, mais especificamente o dióxido de carbono liberado a cada expiração. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão alguns outros vídeos legais. Basta escolher o da esquerda ou da direita e clicar. E lembre-se, fique no lado incrível da vida! Tchau, tchau!